Música Estamos aqui com os campeões nacionais de máxima produtividade do prêmio SESB O Gabriel Bonato e o Gilmar Luzi, que é engenheiro agrônomo, consultor Música O que vem acontecendo na propriedade do Gabriel Não é uma produtividade alcançada no momento, num ano É uma produtividade que vem se acrescentando ano a ano Então faz cinco anos que ele vem trabalhando nessas áreas de solo Nesse solo, ou melhorando principalmente a qualidade física e química do solo Para nós conseguirmos chegar a esse patamar de produtividade Porque a parte de genética de planta, mais a parte química A gente consegue influenciar, ou seja, consegue trabalhar A parte de manutenção da planta via qualidade de adubo, estrutura de solo física Isso leva muito tempo para trabalhar com ela Então é essa que é o que nós temos trabalhado na propriedade dele Faz cinco anos que ele vem trabalhando Principalmente na parte física e química do solo E depois a parte genética, hoje nós temos cultivares que atingem até mais que as quantidades que nós estamos colhendo Que colhemos 127 sacos por hectare A proteção de plantas, nós temos uma gama muito grande para a proteção de plantas Agora, aquilo que é a principal, que é a alimentação da planta e a estrutura do solo onde ela se alimenta Essa que é a principal coisa que ele fez Então faz cinco anos que ele está trabalhando Principalmente em estruturação do solo E manutenção da fertilidade desse solo Então é isso, gente Muito cuidado Planos de curto, longo, médio, prazo Tudo isso faz a diferença para vocês chegarem a ser campeões como eles Parabéns E esse foi o Portal Mais Soja No CB Soja 2018 E esse foi o Portal Mais Soja 2018